Como foi lidar com o pânico satânico dos leigos ao descobrirem as fotos da visita do Bolsonaro a uma loja maçônica em 2016, como qualquer palestrante convidado? Cara, era bizarro, né? Mas a galera tá usando tudo agora. Como eu tô fora de redes sociais, eu só vi as notícias por terceiros, né? Parece que pegaram uma foto do candidato que tava numa loja maçônica palestrando, sei lá, e o cara nem era candidato a nada, né? Mas como é que funciona? Você que é maçom, como é que funciona isso? A maçonaria convida todo mundo pra palestrar. Lembra que eu falei que a Madras a gente convidava magos e ocultistas e tal? A loja maçônica é o seguinte, pra quem não conhece, a maçonaria é um grupo de homens, de uma ordem, na qual o grande poder da maçonaria é a diversidade de pensamentos. Então lá dentro da maçonaria você vai ter veterinário, médico, advogado, contador, taxista, motoboy, você tem de tudo. E essa galera fica ali na loja. Existem lojas que são mais especializadas, então tem loja que tem um monte de médico, tem loja que tem um monte de advogado, tem loja que tem políticos, tem loja que tem galera professor. Então esse negócio de esquerdista e direitista, cada loja é diferente da outra. Então, cara, eu já vi loja que é ultra de esquerda, eu já vi loja que é ultra de direita e tá tudo certo. E loja que não tá nem aí pra isso. Loja que tem aí pra isso, loja de estudos, loja de técnica, loja de caridade. Então, a maçonaria, esse negócio, a maçonaria fez merda, não existe isso. A maçonaria não tem nada, a maçonaria é um campo tão gigantesco de conhecimento que ela não faz nada. E ela tem setores que brigam entre elas, a lista maçônica é uma brigaiada em parte política, tanto que eles proíbem. Então, o que que acontece? Tem lojas que chamam vários candidatos. Então a gente já teve, eu já fui em várias, não é o foco da minha loja, mas tem lojas que, principalmente quando tem eleição menor pra veador, pra não sei o que, eles chamam vários candidatos, de direita, de esquerda e tal, e filma, e o cara fala a proposta dele, e as pessoas fazem pergunta, e é aberto ao público, e é isso aí. Isso não significa, então, que o Bolsonaro fosse maçônico? Não, não, de jeito nenhum. Eu vi a explicação, não. Na Lester Crowley, uma vez, o padre Quevedo foi dar uma palestra de demonologia. Então é muito comum, a gente já convidou, tipo, policial pra dar instruções de defesa, segurança. Em loja de médico, é comum você chamar o cara que é... É como se fosse uma universidade americana. Exatamente. É muito comum uma loja que eu frequentava também, que era, eles traziam especialistas médicos pro cara dar uma palestra, porque a loja tinha um monte de médico. E aí eles chamavam a galera, e aí vinha um cara pra dar uma palestra sobre, sei lá, avanços da cardiologia. E aí o cara dava uma palestra com powerpoint, e como é aberto, e o legal da maçonaria é que esses grupos de divulgação, eles divulgam pra todo lado. Então, sei lá, uma palestra de cardiologia não me interessa. Mas de repente, pro meu irmão, que é médico, interessa. Daí eu mando pra ele e falo, olha, vai ter um médico que vai fazer essa palestra. Essa aí é aberta, e aí a galera vai assistir. Então, palestra em loja maçônica não quer dizer absolutamente nada. Qualquer pessoa que for um expoente de qualquer coisa, ele pode ser convidado pra falar da sua expertise. De repente, você pode ser convidado pra ir numa palestra maçônica e falar assim, como é gerenciar um podcast? E aí você vai lá... Como fala com uma caralhada de pessoas. É, exatamente, é uma palestra, basicamente. Ou você pode chamar uma professora e falar assim, como é o método de ensino de Kumon, de matemática. Eu já fui numa palestra assim. Ou você fala assim, técnicas pra você aprender melhor o inglês. Ou já vi palestras tipo, como é fazer o caminho de Santiago. E você vai chamar um padre e falar assim, como funcionam os ritos da igreja católica. Tem muita loja que é de universitários, aí eles chamam professores às vezes. O cara vai falar, palestra sobre o Egito Antigo. E tá lá. Só aconteceu que, sei lá, o Bolsonaro era deputado. Provavelmente ele foi lá falar de alguma campanha, alguma coisa. E os caras tiraram do contexto, como é óbvio, né? Fizeram a vontade, colocaram o bafô médio.